Olá, bom dia, você acompanha pela NBR a visita da presidenta Dilma Rousseff à Bélgica. Durante a madrugada aqui no Brasil, manhã, lá em Bruxelas, a presidenta participou da quinta cúpula Brasil-União Europeia. Na pauta, temas de interesse global, como a crise financeira internacional, desenvolvimento sustentável e a questão Israel-Palestina. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, e também pelo presidente do Conselho Europeu. Bom, logo depois, a presidenta acompanhou a cerimônia de assinatura de acordos de cooperação entre o Brasil e a União Europeia. Foram assinados acordos bilaterais nas áreas de transporte aéreo, tecnologia, políticas espaciais, cooperação cultural e turismo. Nesse momento, você vê imagens aí de um dos acordos que estão sendo assinados pelo ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, entre outros vários acordos que foram assinados, que foram firmados hoje com a comunidade, com a União Europeia, em Bruxelas. O cumprimento, a troca de pastas entre os acordos. A presidenta Dilma Rousseff acompanha. Estão sendo assinados vários acordos em várias áreas. Vamos agora a mais uma assinatura de acordos. Na verdade, o Brasil e a União Europeia já têm acordos bilaterais firmados há vários anos e, neste momento, o ministro Luiz Mercadante, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Nesse caso, são acordos bilaterais nas áreas de políticas espaciais, cooperação cultural e de turismo. Na área da cultura, por exemplo, deve ser assinado agora há pouco pela ministra da cultura, Ana de Holanda, a instalação do programa Conjunto em Cultura. Este é apenas um dos vários acordos que estão sendo assinados, que estão sendo firmados entre o Brasil e a União Europeia. Exatamente neste momento, a ministra da cultura, Ana de Holanda, se prepara para assinar o acordo do programa Conjunto em Cultura, um dos vários acordos firmados no setor da cultura entre o Brasil e a União Europeia. A presidenta Dilma Rousseff viaja acompanhada dos ministros de Relações Exteriores, Antônio Patriota, como nós vimos, foi o primeiro aí nessa sequência de assinatura de atos. Está acompanhada também pelo ministro Fernando Pimentel, que é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Pelo ministro Luiz Mercadante, que também acompanhamos aí a assinatura de atos, o ministro da ciência e tecnologia, pela ministra da cultura, Ana de Holanda, que continua aí pelas imagens, você acompanha, fazendo aí os cumprimentos e as trocas dos acordos assinados e os cumprimentos oficiais, acompanhada também pela ministra Helena Chagas, a ministra da Secretaria de Comunicação Social da SECOM. Você está acompanhando imagens da assinatura de atos de cooperação entre Brasil e União Europeia, que aconteceram hoje pela manhã em Bruxelas, na Bélgica. A presidenta chegou para participar da quinta cúpula e a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff à Bélgica, que hoje, aliás, já neste terceiro dia se encerra. A agenda da presidenta hoje é cheia, começou com a participação da presidenta na quinta cúpula Brasil-União Europeia. Logo em seguida, teve aí essa assinatura de atos, firmando acordos bilaterais entre o Brasil e a União Europeia. E logo em seguida, a presidenta Dilma Rousseff fez uma declaração à imprensa. A gente volta a qualquer instante, trazendo para você mais informações sobre essa viagem. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.